Vassoler, por que é importante ler Dostoevsky? E quero dizer a vocês que eu me fiz essa pergunta, ou essa pergunta foi se realizando na minha vida, ao longo de mais de uma década. Por quê? Eu comecei a estudar, digamos, academicamente o Dostoevsky, no fim do ano de 2005, começo, barra, começo do ano de 2006, quando dei início à minha pesquisa de iniciação científica. Eu fazia, à época, curso de Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, mas já estava, digamos, fazendo uma série de disciplinas do curso de Letras, do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, junto ao qual eu faria minhas pesquisas de mestrado e doutorado. Durante o mestrado, Dostoevsky me levou a Moscou, eu fui fazer um curso de língua russa e pesquisa bibliográfica junto à Rassysk Universitet Druzh Binarodov, a RUDN, a Universidade Russa da Amizade dos Povos, na cidade natal de Dostoevsky, Moscou. E durante o doutorado, e depois, como pesquisa de pós-doutorado, eu estive no Departamento de Línguas e Literaturas Eslavas da Northwestern University, que fica em Evanston, ao norte de Chicago, nos Estados Unidos. Por aí vocês veem que Dostoevsky mudou a geografia da minha vida. Ele mudou os meus destinos. Ele trouxe ali uma perspectiva para eu conhecer pessoas, para eu dialogar, para eu, de fato, reconfigurar, a ressignificar e aprofundar as minhas visões a respeito da realidade e a respeito de mim mesmo na realidade e da realidade em mim. Como eu estou certo de que Dostoevsky fará com todas e todos vocês que se aventurarem por suas obras. Então esse vídeo, antes de mais nada, eu quero dizer, se volta tanto para você que já leu alguma coisa de Dostoevsky ou que eventualmente já leu bastante coisa de Dostoevsky, quanto para você que ainda não leu Dostoevsky, mas está curioso ou curioso, e quer saber qual seria o ímpeto, o que de fato seria importante para fazer com que Dostoevsky fosse colocado quando a gente tem aquela pilha de livros, ou a gente está indeciso ou indecisa sobre o que ler, por que Dostoevsky deveria ser posto ali nos primeiros locais da leitura, nos primeiros lugares, no pódium da leitura. Pessoal, antes de mais nada, é importante dizer a vocês que, assim como nós falamos sobre autores e autoras pré-socráticos e pós-socráticos, nos referindo aqui ao filósofo grego Sócrates, eternizado tanto por Platão, sobretudo por Platão, e também por Xenofonte, nós estamos falando de um verdadeiro marco na história do pensamento ocidental. marco que fez, como a gente fala, por exemplo, antes de Cristo, depois de Cristo, marcando o tempo no Ocidente a partir, em função do nascimento de Jesus Cristo, também se fala de um pensamento pré-socrático e pós-socrático. E eu diria a vocês que, em termos literários, e também literário-filosóficos, que seria importante falar em um momento pré-dastayevskiano e um momento pós-dastayevskiano. Dastayevski, em boa medida, pessoal, como eu vou dizer a vocês, anteviu, antecipou e, na verdade, influenciou muitas correntes do século XX que, em termos de conteúdo, mas também de forma, puderam beber nas suas fontes radicais para trazer o torvelinho da crise não apenas como conteúdo, como expressão, como tema da narrativa, mas também como forma. Deixa eu dar um exemplo para vocês. No conto Adócio, obra-prima de 1876, nós temos um narrador-personagem, que é um dono de uma loja de penhores ali, um usurário, que narra a história em frente ao caixão de sua esposa, a moça chamada de Adócio, Krutkaya, em russo. Essa moça havia se matado e esse narrador-personagem sentia profunda culpa, porque, talvez, muitas de suas atitudes tétricas, de suas atitudes tensas para com a esposa, nessa relação conturbada que ambos mantinham, muito disso poderia ter levado, podia, eventualmente, ter levado a Krutkaya, a Adócio, a se jogar da janela de seu quarto. Imaginem vocês que essa narração não é feita por uma instância narrativa em terceira pessoa, distanciada, olímpica, sobrelevada. O foco narrativo da Steyewski é colocado rente ao caixão da morte e da culpa, da culpa vivaz e da morte trágica da esposa, fruto de um suicídio. E é a partir desse local que o narrador-personagem tenta contar a história. E eu digo tenta, porque a linguagem ao quebrada, não concatenada, as idas e vindas, são frutos não apenas de um maneirismo de estilo, mas da percepção da Steyewski de como é tentar significar o mundo no olho do furacão. Isso, quem já leu obras do surrealismo, André Breton, quem já viu questões ali da escrita automática, do prenúncio mesmo da psicanálise, porque Steyewski, além de ser um exímio autor para a história da literatura, é também um autor inescapável para todos aqueles e aquelas que gostam de filosofia e psicanálise. E nessa medida, é como se Steyewski, diria Zygmunt Freud, desse vazão à linguagem mesma do id, do inconsciente, das pulsões. E da Steyewski, então, gera um tipo de escrita que quase explode a subordinação horizontal das frases no texto. É como se da Steyewski já pedisse o espaço livre, o grito de Edvard Munch, o pintor norueguês formidável que pintou aquele quadro famosíssimo, o grito, que muito bem pode ter saído da atmosfera, do cosmos, do subsolo da Steyewski. Isso colocado, Steyewski influenciou as tomadas de posições radicais, distintas, da vanguarda, colocando a crise no centro da narrativa, tentando exprimir, como, por exemplo, no romance O Idiota, que traz como personagem principal o príncipe Mushkin, a vivência do ataque epilético, da epilepsia, da quebra da consciência e a linguagem jorrando dessa forma. Isso para não falar das dores de Raskolnikov, protagonista do romance Presto Plenem na Casane, Crime e Castigo, que depois de ter cometido um duplo assassinato, percorre como um, digamos, um sonâmbulo, sonâmbulo com os olhos sem pálpebras da culpa, não conseguindo dormir, a três variando, percorre com dor e sente a culpa por ter feito o que fez. E Dostoyevsky também traz o foco narrativo para perto da personagem. É bem verdade que no romance O Idiota e no romance Crime e Castigo existe um narrador em terceira pessoa, mas Dostoyevsky modula a voz e aproxima essas vozes narrativas em terceira pessoa mais distanciadas das tensões mesmas de suas personagens. De tal maneira que a gente pode falar de uma oscilação de foco narrativo, uma oscilação de perspectiva em Dostoyevsky. Afinal, se o século XIX estava questionando radicalmente a possibilidade de haver Deus e a vida após a morte, como é que se poderia sustentar um narrador olímpico tranquilo em terceira pessoa pairando sobre as histórias? Vocês percebem? Dostoyevsky incorpora essa tensão filosófica e histórica para a própria dimensão estética de suas obras. Além disso, como eu já disse, Dostoyevsky é um autor fundamental para todas e todos vocês, todos nós, todas nós que temos interesse em psicologia, em psicanálise. Sigmund Freud chegou a dizer, e vocês podem encontrar essa citação de Freud numa obra chamada, numa biografia do Freud escrita pelo historiador austríaco Peter Gay, chamada Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo. Freud teria dito que se não parasse de ler Schopenhauer, Dostoyevsky e Nietzsche quase que não teria mais nada de novo a dizer, porque eles já haviam, digamos que, prenunciado suas descobertas sobre a pulsão de vida, o ímpeto de perpetuação, o ímpeto do prazer, eros e a pulsão de morte, o ímpeto autofágico, a dimensão autodestrutiva. Como sabe quem já leu as obras de Dostoyevsky ou vai saber quem está para lê-las, as personagens de Dostoyevsky querem se afirmar, querem se colocar, querem estar no mundo, querem estar entre as demais, mas padecem de solidão, de desconsolo, de falta de hermanação, de uma vontade do abraço que ao mesmo tempo emperra o abraço, de um ímpeto de consolidação de um projeto da vida, de transformação da sociedade, de comunhão que ao mesmo tempo é naufragado com suas próprias ações de automutilação, de autodesprezo, de insegurança que contrasta sobre a maneira e quem já leu Memórias do Subsolo sabe das idas e vindas da personagem, contrasta com o ego altivo no momento e o ego estilhaçado em outro. Esses diálogos filosóficos fundamentais também que são muito importantes para quem estuda filosofia ou tem interesse no estudo da filosofia. Ler Dostoevsky é sentir laivos de Sócrates e Platão porque seus diálogos são caudalosos, eles transpassam as páginas do romance. São diálogos em situações inusitadas, à beira, por exemplo, de morrer de tuberculose como jovem e palites no romance O Idiota ou então num quartinho com teto abaulado como em Crime e Castigo, Raskolnikov, Razumihin, ou então numa festa de aniversário do príncipe Muiskin no romance O Idiota ou mesmo dentro de um quarto do monastério nos irmãos Karamazov, o destino da humanidade na parte, na micrologia, na vida mesma das personagens está sendo decidido. Dostoevsky, eu diria, pode ser tido como um dos últimos, não o último, mas um dos últimos autores e autoras que trazem suas personagens com uma grande possibilidade de significação da realidade, de diagnóstico de época, ainda que essas personagens tenham pouquíssima possibilidade, elas próprias e mesmo o mundo de sua época, de transformar radicalmente a sociedade. Dostoevsky foi influenciado por Sócrates e Platão e como imaginar as obras de um Thomas Mann, esse grande escritor alemão que teve mãe brasileira, vejam vocês, pai alemão, mãe brasileira, esse grande escritor alemão que, por exemplo, a Montanha Mágica, que saia sua maior obra ao lado de doutor Fausto e na Montanha Mágica traz ali diálogos caudalosos entre Nafta e Setembrine, lembrando muito a atmosfera Dostoevskyana. Sim, Dostoevsky estavam em discussões os marcos de socialismo ou capitalismo, de existência ou inexistência de Deus, o papel da Rússia, se altivo ou subordinado na história das civilizações, o papel da espiritualidade, o papel do novo Deus da modernidade, o dinheiro para Dostoevsky como Deus da modernidade a suplantar a velha dimensão de Deus, a dimensão de se Deus não existe e tudo é permitido. Todas essas questões articulam Dostoevsky como um verdadeiro nó górdio para a psicologia, para as questões humanas, as nossas pulsões, para as grandes ideias histórico-filosóficas de sua época. Eu já falei aqui mais de uma vez no meu canal do YouTube e repito essa colocação neste Vassoler Responde. A literatura russa, a falta de universidades livres, a falta da liberdade de imprensa, a falta de liberdade de manifestações, a falta de partidos políticos representativos e plurais na Rússia tsarista do século XIX, a literatura russa congregou para si um palanque de uma sociedade amordaçada. E por meio de suas histórias e diálogos de suas personagens de maneira exópica, nas entrelinhas, esse termo exópico nos remete aqui ao fabulista grego Exopo, que com as suas personagens antropomorfizados aos animais colocados como personagens das fábulas do Exopo, antropomorfizados, com características humanas, diziam no que era expresso e também nas entrelinhas. Exopicamente, nas entrelinhas, Dostoyevsky trazia à tona as ideias de sua geração. Geração que fez com que Dostoyevsky migrasse da esquerda para a direita. Você pode assistir aqui nessa playlist Vassoler Responde a dois vídeos anteriores com os seguintes títulos. Dostoyevsky era de esquerda? Dostoyevsky era de direita? Assista aqui na playlist Vassoler Responde e você vai ter um vislumbre dessa situação. De modo que Dostoyevsky, além de importante literariamente, além de importante psicologicamente, além de importante filosoficamente, é importante politicamente. Os seus movimentos na vida e também em suas obras são grandes termômetros, são grandes bússolas, são grandes ponteiros para as questões de sua época. Ele que foi um grande representante da geração, da inteligência, da intelectualidade russa de então que estava às portas da revolução de 1917, da dupla revolução do ano 1917, quando em fevereiro de 1917 os russos e russas destronaram a dinastia romana, o tsarismo, e depois em outubro de 1917 conduziram os bolsheviks, os comunistas, capitaneados por Vladimir Lenin ao poder. Então percebam que Dostoyevsky era, além de escritor, um grande interventor do seu tempo. E é assim que outra dimensão fundamental da obra de Dostoyevsky, da atividade literária, intelectual de Dostoyevsky, é o jornalismo. Dostoyevsky manteve durante mais de uma década uma atividade como jornalista, como polemista, como debatedor das questões de sua época no chamado Diário de um Escritor. Colaborou para outras revistas, mas foi editor de uma delas. Publicava textos de intervenção nas questões prementes de sua época. E no Diário de um Escritor nós encontramos muitas intervenções direitófilas, mas conservadoras de Dostoyevsky. Também encontramos contos publicados, trechos de romances publicados no Diário de um Escritor. Por exemplo, logo eu vou resenhar aqui, neste mês de novembro de 2021, mês do bicentenário de nascimento de Dostoyevsky, eu vou resenhar um conto de Dostoyevsky, um diálogo de Dostoyevsky muito pouco lido, mas muito importante, chamado Um Paradoxalista, publicado originalmente no Diário de um Escritor. Além disso, eu vou falar sobre o Dostoyevsky publicou dois outros contos. Adócio, que eu já mencionei aqui no Vassolay Responde, e esse que, para mim, é o segundo melhor texto de Dostoyevsky, só perdendo para os Irmãos Karamazov. O sonho de um homem ridículo. Esses contos foram publicados respectivamente em 1876 e 1877 lá no Diário de um Escritor. É assim, pessoal, que Dostoyevsky, já em sua época, virou uma figura icônica, uma figura a qual se recorria, a qual as pessoas recorriam, para se orientar literária, filosófica, espiritual e politicamente. Dostoyevsky teve o feito de, literariamente, se não jornalisticamente, muitas vezes, ao fim da vida, se posicionando como bastante conservador, mas na sua obra literária foi muito mais contraditório, polissêmico, dialético, eu diria, e no seu enterro eram encontradas ali pessoas do espectro mais da direita, czaristas, defensores da monarquia autocrática na Rússia, clérigos da igreja ortodoxa, ao lado, à esquerda do caixão, de anarquistas, socialistas e comunistas. Essas duas tendências, essas vertentes entre a revolução e a reação, logo se defrontariam na Revolução Russa e na Guerra Civil que a Revolução se seguiu. E Dostoyevsky logrou reunir esses espectros que não mais se reuniriam ao longo do fim do século XIX e de todo o século XX. E mais, para me aproximar aqui do arremate desse Vassolay Responde, eu quero dizer que Dostoyevsky, para mim, é o grande leitor das questões fulcrais da modernidade. A modernidade, filha dileta do iluminismo, vai trazer a emancipação humana uma sociedade reconciliada, sem injustiça social, sem fome, sem desigualdade, com oportunidade para todos e todas, com mais igualdade, liberdade e fraternidade? Ou, na verdade, se Deus não existe e tudo é permitido? Se a vida é finita, se se questiona radicalmente a vida após a morte, o hedonismo, o narcisismo, o egoísmo vão se afirmar como única baliza da ação das pessoas. Essas questões fundamentais, que são a base mesma da obra de Dostoyevsky, fizeram com que ele pensasse a sua época não apenas a partir de suas premissas datadas, circunstanciadas, justamente no momento histórico de Dostoyevsky. Suas personagens encarnam as ideias niilistas, as ideias ateias, as ideias tensas, as ideias progressistas e também reacionárias de sua época, levando-as às últimas consequências. A morte de Deus, implicando o não-mataraz, poderia levar a um duplo homicídio cometido por Raskolnikov, ou então a uma cisão entre mentor e executor do homicídio, separando nos irmãos Karamazov aquilo que em crime e castigo estava unido. Se Raskolnikov é mentor e executor de um homicídio, com base nas suas premissas niilistas, Dostoyevsky bem pode-se indir instância de planejamento Ivan Karamazov e instância de execução do parricídio Izmir-Diakov para a morte do pai. Morte do pai terreno, morte do pai celestial. São esses os grandes temas. assim, quando você pensar que autor eu não posso deixar de ler porque ele vai ressignificar, transfigurar, ou para usar um termo de um outro grande leitor de Dostoyevsky, Friedrich Nietzsche, ele vai transvalorar a minha dimensão de cosmos, de ideias, esse autor é Dostoyevsky. É um autor cuja leitura, cujas obras realmente legam para nós uma outra percepção, uma percepção radicalmente distinta de vida de cosmos. Há aqueles e aquelas que apostarão no Dostoyevsky mais niilista, deixando de lado Dostoyevsky iluminar. Há aqueles que se apegarão apenas e tão somente ao caráter iluminar, emancipatório e espiritual de Dostoyevsky, mas se esquecerão do seu subsolo e das suas sombras. É interessante ler Dostoyevsky com a integralidade contraditória do ser humano. E é assim que eu entendo o porquê Antônio Cândido de Mello e Souza, crítico literário e professor da Universidade de São Paulo, disse, num texto fundamental, O Direito à Literatura, que numa cesta básica, além de um saco de arroz e um saco de feijão, era preciso haver um livro de Fyodor Dostoyevsky. Tamanha a sua importância para a configuração da identidade das questões humanas. Essa foi, então, mais uma intervenção. Esse foi mais um vídeo do Vassoler Responde com as seguintes considerações. Por que ler Dostoyevsky é importante? Se vocês gostaram de mais esse vídeo do Vassoler Responde, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai ter acesso a uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro, uma membro humanista aqui do meu canal para apoiar, segundo sua situação financeira, este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem aos vídeos do Vassoler Responde, que acontecem todas as quartas-feiras às 8 horas da noite, horário de Brasília no Brasil. Então até o próximo vídeo do Vassoler Responde, pessoal, e tchau, tchau! Saudações das TIEVSKianas!